Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Dessa vez vamos falar da cantora de forró, Yara Che. Ela teve uma atitude recentemente que vem chamando muita atenção nas redes sociais. Algo surpreendente que é impossível você ver o vídeo que eu vou mostrar já já pra você e não ficar surpreso. Essa atitude de Yara Che, eu confesso pra vocês que dos tempos que eu estou fazendo vídeos aqui pro canal, foi uma das poucas vezes que eu vi um cantor ter uma atitude tão nobre como essa. Fique nesse vídeo até o final que você vai entender tudo e com certeza você vai gostar. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, eu confesso pra vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui dentro do estúdio, mas aqui está um calor daquele jeito, velho, que eu estou suando igual a cuscuz. Eu nem sei como não está aparecendo aí no vídeo, mas enfim, como eu falei pra vocês anteriormente, Dessa vez, vamos falar da cantora Yara Che. Um vídeo envolvendo a cantora vem circulando nas redes sociais, pegando milhares de visualizações e compartilhamentos. Isso porque ela estava em um hotel hospedada e de longe ela ouviu uma voz de uma menina cantando algumas músicas da banda Desejo de Menina. E aí, Yara Che gostou demais e resolveu ir até a churrascaria que a menina estava cantando pra lhe prestigiar de perto e querendo ou não, ouviu um pouco mais dela cantando as músicas da Desejo de Menina e não parou pra ir. Yara Che foi lá e cantou até uma música com ela. Cara, eu achei esse momento muito nobre. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês o que foi que Yara Che relatou ao ter esse contato com essa menina que estava cantando na churrascaria. Veja logo o vídeo aí que Yara Che foi lá e cantou com ela. Yara Che fez uma surpresa ao participar de show da cantora Tayene Cavalho. Yara Che relatou que estava no hotel e ao ouvir a voz de Tayene, decidiu ir até onde ela estava para ouvi-la cantando de perto. Entre aspas, fui seguindo o som da voz dessa maravilhosa que do hotel ouvi-la cantando várias músicas da banda Desejo de Menina e achei onde ela estava cantando pertinho daqui. Pois é, rapaziada, foi esse momento aí que Tayene teve com Yara Che, um momento muito especial sem sombra de dúvidas na vida dela. E assim, cara, essa humildade de Yara Che é algo impressionante e eu mesmo fiquei feliz demais quando eu vi esse vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês o que Tayene acabou falando lá no seu perfil oficial no Instagram sobre esse encontro com Yara Che. Gente, boa tarde a todos vocês. Pessoal, estou passando aqui para dar uma breve resumida do que aconteceu no dia 2 de dezembro quando eu recebi a linda surpresa, uma coisa inesperada para mim, realmente, assim, da Yara ter aparecido no meu show. Eu estava na churrascaria Horizonte, daqui da cidade de Picos, né? Quando ela estava hospedada no hotel, coisa que eu não sabia ainda, não sabia de jeito nenhum. E como eu sou fã de Desejo de Menina, eu sempre tenho o costume de cantar, não só uma música, mas várias músicas da Desejo, da Yara, né? Eu não esperava de jeito nenhum, não imaginava, para mim foi uma surpresa. E foi o melhor dia da minha vida, foi a realização de um sonho, de ver ela de pertinho. Uma pessoa que é minha maior inspiração no meio da música, que tem uma história linda, né? Uma história linda, simpática, um amor de pessoa, que eu não tenho nem palavras para descrever a Yara. A Yara Che, eu não tenho palavras. E tenho a agradecer demais, repercutiu muito. Eu acho que é mais que justo eu vir aqui falar com todos vocês, contar como foi para mim, como aconteceu, né? E agradecer. Desejar boas-vindas a todos que estão me seguindo agora, seguindo o meu Instagram. Agradecer a todos vocês, tá bom? Voltando ao assunto e voltando a explicar para vocês. Eu estava na Churrascaria Horizonte, aqui na cidade de Picos, e ia ter um show de Desejo de Menina em Bocaina. Aqui pertinho. Inclusive, eu estava até lamentando para meu esposo, porque eu queria muito ir. Só que não deu por conta do trabalho, que mais cedo a gente já estava tocando em outro lugar. E logo em seguida a gente já foi para o horizonte. E eu não imaginava que dava para ouvir eu cantando do hotel em que ela estava hospedada, que eu nem sabia. Porque no dia, a minha caixa principal, ela deu um probleminha e eu estava usando dois monitores de chão, duas caixinhas pequenas. Então, eu não imaginava que dava para ouvir de onde ela estava hospedada. Foi aí que, como de costume, eu comecei a cantar uma música de Desejo de Menina, Vida Vazia. E eu acredito que ela tenha escutado. E eu até brinquei com a galera que estava me ouvindo lá na churrascaria. E eu disse assim, gente, nem se compara, mas eu vou fazer aqui, vou cantar uma música de Desejo de Menina, porque eu amo. Infelizmente, eu não vou poder ir para o show e tal, falei. E até brinquei com a galera e todo mundo começou a sorrir, porque eu queria muito ir, né? Eu disse, mas vamos aqui, vamos fazer as músicas de Desejo de Menina, que homem não pode faltar. Aí comecei a brincar. E aí foi quando eu passei para outra música que eu comecei a cantar, que inclusive está no vídeo, que ela mesma postou. que ela entrou lá e eu não tinha visto, eu só percebi que era ela pelo fato de que, tipo assim, estava olhando para o pessoal, todo mundo levantou, começaram a gritar, a filmar. Quando eu olhei para o lado, e está bem nítido no vídeo, eu coloquei a mão assim na cabeça, eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei sem acreditar. Até meu esposo, que toca junto comigo, Diogo, e o Maciel, que estava na batera, né? Que acompanha a gente também, trabalha junto com a gente. Tinha visto, tinha chamado a nossa atenção e nós dois distraídos, olhando para frente, foi quando a gente percebeu. Quando eu menos esperava, a Yara já estava ali. Já chegou filmando, já chegou falando comigo e eu sem reação, sem entender nada. E emocionada. Tanto que eu olhei assim, eu olhei umas três vezes para ver se era realmente, se era aquilo ali que estava acontecendo. Se era realmente ela que estava bem ali na minha frente. Aí eu não consegui, comecei a chorar, enchi o olho de lágrima, fiquei sem reação. E ela, com um jeito simpático, meigo, me abraçou. Me abraçou e eu fiquei sem jeito, fiquei sem reação, fiquei emocionada. Foi uma mistura de emoção para mim na hora. E assim, era uma mistura de felicidade, de emoção, de tudo. Assim, eu fiquei, simplesmente eu fiquei sem reação quando eu vim. E feliz demais, assim. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí o relato dela sobre esse momento, eu achei muito top também. E eu desejo da Tayane aí muito, SESC, que ela tenha grande notoriedade a partir de agora. Porque assim, velho, poxa, eu fiquei feliz em ver uma história como essa. Em uns dias, onde nós vimos só notícias tristes e tudo mais, ainda tem pessoas como Yara Che, que faz a vida de uma fã, querendo ou não, eu acredito que ela seja a fã da deseja de menina, muito feliz. Enfim, rapaziada, mas aqui embaixo, o que vocês acharam da atitude de Yara? Pois o comentário é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero ser no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho